Fala gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo é uma demanda antiga. A gente já fez conteúdo sobre isso e eu sempre recebo perguntas, Joab, ensina a precificar ou como você faz para precificar os produtos. E a gente vai fazer de uma maneira totalmente diferente do que a gente já fez aqui, tá? Vai ser inédito porque com o passar do tempo a gente vai aprendendo ainda mais, a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando e vai ficando melhor as coisas, né gente? Exatamente! Gente, vou aparecer aqui, gente, porque faz tempo que eu não apareço no canal, então comenta aí se vocês gostaram que eu apareci, pode falar aí. Ele tá fofinho, né gente? Mas o chefe já falou comigo assim, Ingrid, sem enrolação, eu quero um tema rápido. Gente, ele quis dizer o quê? Que eu enrolo, que eu passo o vídeo e ficar em quase 30 minutos. Não falei isso, falei pra gente não enrolar, já é direto a ponto, já tá enrolando. Então gente, eu vou virar a câmera aqui, a gente já vai começar com o conteúdo aqui, tá? Temos aqui vários itens já separados que a gente vai mostrar o racional da precificação, inclusive itens notáveis como o feijão. Tá? Tem um sabão em pó, que é um novo. A gente vai mostrar pra vocês lá no computador, bonitinho, cada precificação e o racional por trás dele, tá? Isso aí. Vou virar a câmera aqui pra mostrar. Ó, vamos lá. Como, Joab, a gente já separou alguns itens ali, tá? Por quê? Precificação não é, é o que eu sempre falo pra vocês, não é 30% e você sai tacando 30% e tudo. Não existe isso. Por quê? Porque tem vários produtos delicados, a gente vai dar exemplo aqui de cada produto delicado, cada produto no seu quadradinho, né Joab? Exatamente, cada item tem a sua precificação. Mas existe uma coisa no final que existe uma coisa chamada média, tá? Porque o Joab já vai deixar claro pra vocês que às vezes vender um arroz ganhando 13%, 14%, igual o nosso aqui, de imagem bruta, tá? Que vai tirar um monte de coisa, não interfere tanto no... No final do mês. No final do mês. Mas eu já vou começar, porque eu já coloquei o dia de ontem e aí vou falar pra vocês quanto que deu a nossa média de ontem no dia inteiro. Vamos lá mostrar, gente, porque sabe, eu gosto de mostrar, vai. Ó, o dia de ontem, então, foi esse daqui. Vou falar com a galera, a gente vendeu 1.284, tá? E eu dei um desconto ali de 5,88, que foi um cliente que comprou uma caixa de leite, gente. Ele comprou uma caixa de leite fechada aí no Pix e tal. E ele pediu um desconto e eu dei um desconto a ele, entendeu? Então, deu um descontinho ali, 5,88. E ali, ó, o total de lucro bruto, ó, 344. Quanto que dá a média do dia, hein, gente? Ontem deu 26%. 26,8. Isso aí. Porque aí você deu o desconto, né? Porque aí se não tivesse dado o desconto, porque geralmente é coisa que não acontece toda hora, geralmente a nossa média do dia fica em 28 a 29, tá? Essa é a média. Ontem, então, foi um dia um pouco abaixo da média. Mas isso aí não preocupa. Então, eu já vou explicar pra vocês o que não preocupa. Quando a gente vai fazer o preço do produto aqui, primeiro lugar, a gente pensa na venda. Exatamente. Você tem que ser bom em venda, em primeiro lugar. Nessa nossa área de mercearia, de mercadinho. Se você quiser sucesso, você tem que ser bom em venda. Tem que ser bom vendedor. Depois que você pensou na venda, fez todo um trabalho, aí sim vai vir um lucro. Exatamente. Concorda comigo? Concordo. É venda... Depois vai vir a margem. Lucro... Porque se você pensar só em margem, se você ficar bitolado em margem, só margem, margem, margem... Cara, as coisas vão começar a ficar caras. Você vai começar a vender menos. Você vai perder reputação. Você não vai ganhar. Não vai ter aquele giro de mercadoria. Você entendeu, hein? Eu entendi, sim. Mas eu fico mais bitolada na compra. Qual compra? Ué, no que eu vou comprar? Pra conseguir preço. Pra conseguir preço. Claro, obviamente. Entendeu? Então, tipo assim... O João vai falar, eu fico bitolado na venda. Né? Eu penso na venda. E aí, pra vender, eu preciso comprar bem. Exatamente. Eu já fico bitolado na compra. Você quer ver eu ficar mal-humorada? Eu ficar mal-humorada? Eu chegar aqui, às vezes o João vira pra ele e fala assim... Ai, amor, não teve jeito. Eu comprei tal item. Caro. Caro. Nossa! O meu humor, gente, ele muda de uma tal forma. Por quê? Porque quando a gente compra um negócio caro, vou ter duas fórmulas, né? Ou eu vou manter o valor e vou arcar. Tipo assim, pô, eu paguei caro. Sabe? Se eu vir aqui e colocar o negócio que eu tenho que colocar, vai ficar caro pro cliente? Ou então eu vou falar assim... Cara, eu paguei caro e vou sacrificar a minha margem. Entendeu? Então eu fico super mal-humorada quando a gente compra um produto caro. Exatamente. É isso. A gente escolheu aqui alguns itens e a gente tá aqui no sistema. Ela tá no controle aqui do sistema, tá? Esse sistema, pra quem perguntar, gente, é da SMB Store na versão offline. Um sistema muito barato. A gente pagou 68 reais. Tem um link na descrição de quem quiser também, tá? E completo. Vamos lá, ó. Tem uns itens aqui. Chega aqui pra vocês verem. A gente escolheu, tá? Esses itens, porque cada um tem uma particularidade, tá? Pode escolher o primeiro aí pra gente começar a mostrar a precificação. O primeiro, vamos começar com o queima. Que você falou comigo assim, João, vamos mostrar o queima. Gente, tem uma queima de estoque aqui, por quê? Eu fiz uma compra de um item novo, que é esse daqui, ó. Primeira vez que eu comprei eles. E é um salame, ó, da Pif Paf. E ele veio com mais ou menos, olha só, pra vocês verem. Ó, dia 18 do 8, ó. Isso aqui é prejuízo pra gente, galera. Chegou no dia... Chegou faz pouquíssimo tempo. Vocês viram o dia que chegou. A gente ficou com 15 dias pra poder trabalhar. O pessoal que acompanha a gente lá no Instagram já viu que eu postei lá. Inclusive, segue a gente no Instagram, o link tá na descrição, tá? Vamos lá. Procura aí por salame. A gente vai aparecer aqui. Salame italiano, gente. Vocês vão ver que é queima, tá? Então tem item que você tem que queimar. Pra poder tentar fazer a venda, entendeu? É o fatiado ali, tá ali embaixo. Não, é esse aqui não. 90 gramas... Ah, tá, esse aqui mesmo, fatiado. Tá falando que tem 7 aqui. Então vocês vão ver ali, olha só, gente. Ó. Pagou R$6,47. Tá vendendo por R$6,99. R$6,99. É pra queimar, gente. Pra queimar. Pra queimar. Por quê? Porque vai vencer. E infelizmente, acabou que eu não quis pedir a troca também, porque é um financiador muito bom. Só que dessa vez, eles deram uma encada, o que eu vou fazer? Eu não vou comprar mais esse item. Exatamente. Infelizmente, foi um prejuízo que eu tive. Pela primeira vez eu tive o prejuízo da Capif-Paf. Pela primeira vez. Só que aí, tudo bem. Vai vender uma vez só pra mim também. Eu não vou querer mais, tá? Então, infelizmente, estamos queimando. E segue o fluxo. Agora vamos pro notável aí, pode ser o feijão. Notável. Feijão. Vamos lá. Qual a sua estratégia com o feijão, Joado? Viva ele aí. Ó. Gente, o feijão é um item, assim como outros itens, no qual a gente tem, obrigatoriamente, na nossa estratégia, somos nós, tá? Você pode vender do jeito que você quiser, você tem a liberdade de precificar do jeito que você quiser. Mas Joado e Ingrid aqui, é item que a gente vende barato, a gente só vende barato. É a nossa estratégia, tá ok? Exatamente. Se você faz essa estratégia também, comenta aí, tá? Então, o feijão aqui hoje tá custando aqui pra gente, tá vendendo, ó, a R$9,99, que é o limite pra gente. A gente sempre trabalha no limite com esses itens, tá? Faz parte da estratégia. Vou mostrar lá pra vocês. Podem reparar que o preço de custo, ó, gente, ó, R$8,81. Eu vendo ele a R$9,99, tá? É uma margem baixíssima de R$11,81, tá? Extremamente baixo. Mas por que que eu falo pra vocês que eu penso na venda e não penso tanto na margem desses itens? Porque eu consigo margem nos outros. Eu já vou mostrar pra vocês também em exemplo dos outros itens, tá? Mas aqui é pra fazer... Bom dia, tudo bom? A minha estratégia é fazer a venda, fazer o giro ter a reputação. É, isso é a estratégia, certo? No feijão. No feijão, sim. Até porque, por mais que a gente tenha troca, a gente não é aquela pessoa que gosta também de ficar com o produto muito parado na prateleira. Então se a gente colocar ele, a nossa porcentagem mínima que a gente tem na mercelaria, mesmo assim ele vai ficar caro. E como ele tem que sair rápido, porque daqui a pouco ele começa a caruchar, nos dá problema, vocês vão falar assim, ah, mas tem troca. Tá, mas a gente não gosta também de ficar com qualquer coisinha e troca. Não. A gente gosta de vender ele, então é isso aí, tá? Vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo de um outro... Pra quem tá começando agora, vai até se assustar com essas margem, mas calma. Calma que vocês vão ver que a conta vai fechar, mas não é só vender isso aqui. Vamos lá, vamos pro próximo. Aí, vou ter um outro produto. Ah, o óleo aí, né? Exatamente, que é extremamente importante pra mercearia, tá? Que eu tenho que trabalhar com uma margem baixa, porém esse produto aqui é um pouco diferente desse. Por quê? Porque esse aqui é da cidade, então a gente não consegue tanto achar preço. Mas esse aqui, a gente consegue ainda pegar umas promoções, tá? Né, Joab? E é a mesma estratégia, gente. De vender barato. Só que o óleo, ele... Você só vai perder ele por validade. Você não perde ele porque o óleo deu um bichinho, aqui no feijão dá bichinho. No óleo, não. Então o feijão, a margem, a gente reduz mais pra vender mais rápido possível. Tem uma coisa, o arroz. Arroz e feijão, gente, é no talo mesmo de venda, tá? Agora o óleo, já é mais, vocês vão ver ali. Ó, o óleo vocês vão ver. Então esse óleo aqui, ó, a gente tá com a margem de 18%, comprou a 4,88, vende a 5,99 na promoção, gente, tá? No estoque tem 113 na promoção. Então, você vê, dois itens de promoção. Eu trabalho com os notáveis no talo mesmo, na promoção mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos pegar um bom aí agora, gente. Pelo amor de Deus, porque o pessoal vai estar assustado já. A gente vai pegar um item no qual ele é bom de venda e bom de margem, tá? Ó lá. Que é esse molho aqui, ó, o molho de tomate. A gente abaixou em 15 centavos. A gente abaixou em 15 centavos, mas poderia tranquilamente vender 2 reais, porque a gente vendeu 2 reais em mais de 2 anos vendendo a 2 reais, não tem problema. Mas aí a gente fez uma compra de 1,20 reais, tá? E a gente vende ele a 1,85. Porque a gente tá mudando aqui também um pouco além da estratégia, mas era 2 reais o preço de venda dele. A gente baixou um pouco, então 181 no estoque. A gente fez uma compra recente de 5 caixas dele. É um item no qual obtém uma margem muito boa. Ah, eu sei que vocês vão falar assim, nossa, Ingrid, quando vocês, Joab, falou assim que vai de uma margem boa por aí. Eu não imaginei 35%. Eu imaginei uma porcentagem maior, 40%, 50%. Gente, calma. Porque a gente tá falando o seguinte, em produtos que sai toda hora. Isso aqui, 35%, mas sai toda hora, tá? Toda hora, todo dia eu tô vendendo. Eu tenho outros produtos aqui que eu tenho mais de 40%, né, Joab? Mas não sai toda hora. Então, por isso que a gente escolheu esse item. Não é, Joab? Exatamente, tá? Aqui, gente, se pegar a mercearia e dar uma olhada assim a fundo, né? Vocês vão ver que hoje, como a gente tá com a estratégia mais aprimorada pra poder fazer barulho, pra poder... Volume. A gente quer volume de vendas. Aí a gente vai ver a margem desse item aí. Não vende toda hora, mas a margem é bizarra. Aí a gente vai puxar lá. Puxa aí, por favor. Vamos lá. R$4,99, tá, gente? E aqui, ó, deixa eu carregar ele aqui, ó, R$2,00, 59%. 59%. De margem. Exatamente. Não é markup. Justamente. Então, assim, tem item que a margem é bem melhor, né? Ele é bem melhor mesmo, gente. Mas é o que eu falei. Só que não vende toda hora. Isso, não coloquei aqui, porque não sai todo dia. Itens de margem boa, que vende toda hora, vai girar ali de 30% a 35%. É o normal. Igual a gente falou, um molho. Aqui, por exemplo, você vai pegar salgadinho, vende toda hora, baratinho. Mas tem uma margem boa, tá? São os de limpeza aqui, gente. A maioria deles vendem muito bem e tem margem boa. Então, a mercearia, ela tá com bem precificada. Ela tá com a margem nos itens que tem que ter margem, tá? Que é a maioria desses itens. E os que tem que ter margem baixa, que é aqueles itens de fazer barulho mesmo, olha só. Tá mais baixa, 18%, aqui tá 11%, aqui vai tá mais ou menos uns 13%, mais ou menos 12%. Então, assim, o que eu quero vender barato, eu vendo barato. Eu quero vender com margem, pra poder dar uma equilibrada, tá? Exatamente. Vamos lá, gente. Esse daí agora. Produto problemático. Problema de validade. Sabe? Aquele produto, se você mostrar, vence na prateleira. Se você vir colocar um preço dele 30% certinho, ele vai vencer na prateleira. Mas é um produto que é, ai, então tira esse produto daí. Não dá, senão eu vou perder venda. É isso. Não dá, porque fica chato. Você tem que ter pelo menos um mucilom, um nutribom, tem que ter. Ó. Então, a gente compra fracionado também, tá, gente? Só pra falar com vocês, a gente compra fracionado. Vocês vão ver que a margem dele já é menor. Olha só. Isso aí. Cadê, Ingrid? 25%. Aí, gente, é 25%. Comprou a R$4,28, vendendo a R$5,75, tá? A gente comprou, acho que veio 12 unidades, vendeu uma. Isso aí. Tá ali, devagar, é um item que é mais devagar, gente. A validade está contente. Eu acho que é pra, ó, a validade dele, mês 3. Pra ano que vem. Março. Março do ano que vem. Isso. E é arriscado, é muito devagar isso daí, gente. É arriscado e a gente não, talvez não vender tudo. Mas eu, a gente aumentou muito. Aqui, base de cliente, volume de vendas. Hoje, a nossa estratégia, ela tá em cima do volume, tá? A gente não tá trabalhando mais, pensando muito em imagem, imagem, imagem. A gente quer volume. Então, quanto mais vendas, quanto mais a gente consegue ter cliente, melhor no final do mês, mais a gente ganha, tá? Exatamente. Vamos pro produto novo, tá? Produto novo que chegou pra gente ontem, tá? Qual foi a estratégia desse produto, Jorge? Esse daqui, gente, ele veio pra ser um sabão em pó mais barato. Por quê? A gente tinha o Uselin, mas ele tá em falta lá na Martins. A gente não tá conseguindo comprar o Uselin, que era o nosso baratão. Baratão mesmo. Então, a gente, falei com a gente, falei, caramba, eu quero ter um sabão em pó barato pra poder ter aqui. Então, a gente paramos pra atender aqui, estamos voltando. Primeiro, o motivo, né? Pra gente colocar esse item novo. É o que eu falei pra vocês, que tá em falta lá o Uselin da Martins. Então, esse aqui é 1,6 kg. É um sabão em pó um pouquinho melhor do que o Uselin, né? Mais visto aqui, mais conhecido na cidade. Daí a gente... Olha só, vocês vão ver aqui. Ó. A gente fez uma pesquisa e no mercado aqui da cidade, grande, ele tá R$16,99. Então, tá R$1,00 acima da gente. R$1,00 mais caro. E a gente conseguiu comprar uma caixa semana por R$10,99. Estamos vendendo aí por R$15,99, gente. 31%, uma margem muito boa. Ele chegou ontem. Então, não teve venda ainda. Mas, só pra vocês entenderem o motivo, tá? Então, a gente ficou R$1,00 mais barato do que o centro. Ele vai ficar bem mais barato do que os outros, ó. 1,6 kg. E a gente vai poder atender esse cliente no qual era do Uselin. A margem do Uselin era um pouquinho melhor, mas aí era 1 kg só também, né? Exatamente. Mas, só pra vocês entenderem o racional. Então, o normal dos produtos, a maioria dos produtos, vai dar 30%, 29%, 28%, 31%, 35%. Os notáveis são mais baratos. Mas, sempre a gente faz isso que vocês viram aqui no Bebisoft. A gente faz a pesquisa. Exatamente. Verifica se o produto é conhecido, se o produto tem uma reputação. Se dá pra colocar um preço melhor do que o mercado grande se der, melhor ainda. Até porque, aqui o nosso custo é reduzido, a gente não tem funcionário, a gente não paga aluguel. Então, pra gente, faz sentido essa estratégia. Verifica se faz sentido pra vocês também. Certo? Certo. Eu queria falar sobre os produtos... Então, voltando, a gente já pegou o café dela. Gente, vamos falar sobre os produtos de placa, tá? Rapidinho. Produtos de promoção, no caso, né? Isso, de promoção, de platinha. Porque, igual o nosso tava falando aí, Joab, sobre... O que você tava falando aí, amor? Sobre venda. Sobre cada um ter sua particularidade. Cada um tem. Tá? Tava mostrando ali os produtos de vocês, que muitos produtos bons aqui, que tá numa porcentagem, vou botar até em placa, não é produto que vende toda hora. Não é tipo assim, um bis, vocês vão ver, ele tá na minha plaquinha, o preço tá excelente. Mas ele já tá saindo todo dia, tá, gente? Tá saindo todo dia. Já vai começar a embalar mais uma placa ali. Gente, todos os que a Ingrid pegou aqui é placa, tá? A gente já tá com 15 minutos, gente. Vamos... Bora. Você age isso. Por que você faz isso comigo aí? Ó. Ó, vamos lá então. Só vou bicar e vocês vão ver. Gente, vamos lá, passada rápida, só pra vocês entenderem. Porque a gente mostrou muito item que a margem é muito baixa. Isso. E pode até desanimar vocês. Mas quem ficou até o final do vídeo vai ser premiado com itens no qual a margem é melhor e vende muito bem e tá em promoção, tá em oferta. Agora, isso tudo aqui... Vai, escolhe um aí e manda ver. Tá aí do céu não, tá, gente? É compra. Não compra qualquer hora, né, Joab? Exatamente. Tem que comprar barato, gente. Tem que pesquisar, tem que ir atrás. Então vamos de downing aí, que promocional, né? Ó. Quantos por cento? Gente, o downing é um ganho puro downing de 7,46, então a margem é de 27% e vendendo a promoção. Próximo, gente. Próximo. Lisoform. Tá? Lisoform. Ó. Vamos pro Lisoform. A gente viu um litro, também item de promoção, como vocês já sabem. Ó, margem de 46%, gente. Então, ó, vocês veem. Luga por Lisoform, 7,33. Também em promoção. Vamos pro próximo. Próximo. Aqui, BIS. Como eu falei pra vocês, é assim que a conta fecha, gente. É assim que a conta fecha, entendeu? É. Nada cai do céu. BIS. Quanto que tá o BIS? BIS, gente. 48%. É pra vocês conhecerem... Laquinha, da promoção. Porque o concorrente vende a quanto? O concorrente tá vendendo a 7 e pouco, gente. 7 e... 99. 7,99, gente. É bizarro. Exatamente. Próximo. Ó. Basicamente, galera, é assim que a gente consegue reputação, consegue vender, consegue obter mais, consegue obter lucro. Ó, esse aqui. E a gente faz barulho. Ó, esse daqui é o achocolatado, ó. 33%, tá vendo? Tá vendo? Ganho de 3,30 por barra. Excelente também. Esse aqui que a gente comprou é uma quantidade bem grande, tá? A gente já comprou nesse intuito. 90 gramas, tá, gente? Esse item aqui, ó. Compramos bastante mesmo pra fazer promoção mesmo, que é esse Colgate. A gente já bipou lá. Já bipei. Vamos lá, gente? Ó. Olha aí, gente. Colgate, ó. 29,57% na promoção. Isso. Quanto que esse item é vendido no mercado grande? Ó. Aqui tá vendendo a 3,99 de 90 gramas. Quanto que vende no mercado grande, gente? Esse produto a gente vendia antes da promoção e vendia bem. 50, mas é porque a gente resolveu comprar uma quantidade pra poder vender ele no preço bom. O que eu quero dizer com isso? É porque a gente começou o vídeo mostrando muitos produtos essenciais, produtos problemáticos, e aí a gente acabou tirando os produtos... O foco dos mais lucrativos. Isso. Os produtos estão em uma margem boa. Qualquer produto que eu pegar aqui, se eu pegar isso aqui, se eu pegar isso aqui, se eu pegar a Bombril, a Solan, qualquer produto daqui... A loja tá bem precificada, né, amor? Vai estar num preço muito bom. Herbíssimo. Se eu vier pegar o Herbíssimo, nossa, Herbíssimo vai estar fantástico. Tudo aqui, mas aqueles produtos ali... E o mais importante, tá barato pro cliente. Isso aí. Tá mais barato do que os concorrentes, tá mais barato do que o centro. Entendeu, gente? A gente consegue fazer um baita barulho, eu acabei de vender 2 horas aqui, né, no meio do vídeo e tal. E consegue fazer um barulho, consegue aumentar muito as vendas, a sua reputação e ganhar o seu dinheiro também. Então, assim que a gente trabalha. Fechou, Dona? Exatamente. Às vezes vocês querem um vídeo da gente mostrando os preços, quanto a gente pagou de 50 itens, só eu lá bipando, pá, pá, pá. Se vocês quiserem, vocês falam. Comenta aí se vocês quiserem o vídeo. Gente, então é isso, tá? O vídeo era esse. Um recado direto, mostrar um pouco do racional da nossa precificação. Se ficou alguma dúvida, gente, deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever e bater no sino de notificações. Isso aí. Não esquece também o like. É isso, não é isso? Boas vendas, gente. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos procurar por preço, vamos vender bem, tá? Volume e preço bom, claro, pra comprar, porque é pra ficar bom pra todo mundo, né? Exatamente. Um abraço, gente.